Música 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 E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Felipe, conhecido como L1, como vocês preferirem, e hoje Levarei vocês no carona do meu queridíssimo Corso Indy 1997 Para acompanharem um trecho De rodovia, inclusive acabei De sair da alça De acesso Que leva Exatamente aqui A preciosa rodovia Dos Bandeirantes E iremos rumo A Indaiatuba Galera De acordo com o feedback de vocês Na comunidade do Youtube Aquela enquete Que eu fiz Vocês Aparentemente Preferem Vídeos de 10 a 15 minutos Então Vou aproveitar o trajeto Gravar alguns vídeos Com algumas temáticas Diferentes Beleza Esse primeiro vídeo Meu intuito é deixar registrado Isso aqui que vocês estão Provavelmente ouvindo O cantar o lar Do câmbio Do Milão Aqui do meu Corso Indy Se você está chegando agora no canal Primeiramente seja muito bem-vindo Trata-se de um Corso Indy De 1997 Originalmente 1.0 MPFI 4 bicos Entretanto Durante seus aninhos de vidas E essa estadia comigo Eu subi O motor Do Corsa C O Frente Montaninha 1.8 Com algumas alterações Mínimas Escape totalmente Original Embreagem Lona HD Os bicos do 1.0 Foram retrabalhados E o câmbio ainda Permanece O do 1.0 Aquilo que eu já comentei Em alguns outros vídeos Eu particularmente Acho que esse câmbio Pro uso De hot lap Talvez um track day E tiro curto Uma arrancadinha E o uso urbano Do dia a dia É o ideal Entretanto Quando chegamos Nesse ponto Do uso rodoviário Ele não é Tão bacana Assim Tão prazeroso Assim Pra fazer Viagens No entanto Que vocês podem notar Eu vou cravar 100 km por hora Ele fica 3.500 mil giros Já começa a cantar o lar Aqui como o limite É um pouquinho Mais alto 120 Vou cravar Em 120 km por hora 4.100 Mais ou menos Então imaginem só Galera Chega em determinado ponto Quando você quer andar De boinha Na maciota Que Esse giro alto Incomoda sim Vou ser bem sincero Com vocês Incomoda Ainda mais Observando Que o carro Tem um fôlego Consegue Bliscar Velocidades Superiores É aquilo Pra andar Num giro Que não seja Tão barulhento Aqui 80 90 km por hora Mas por outro lado Nesse uso Se você não se incomodar Com esse ruído Todo De quinta Full pedal Vejam só Como o carro Vem crescendo O carro Caminha Muito Muito fácil Porque é aquilo Galera Da primeira marcha Até a quinta marcha O carro tem fôlego Então Isso faz toda a diferença Ainda mais Observando Que por mais Que ele tenha Um motor de litragem Maior Ele não é um carro Tão potente Assim Tem o que é 100 105 110 Cavalinhos No máximo Ainda roda Na gasolina Legal É aquilo Se você não se incomodar Na minha opinião É a melhor receita E pra quem Acompanha o canal Provavelmente Deva ter visto Em alguns dos episódios Que eu adquiri Recentemente A caixa de transmissão F18 Que é famosíssima Na linha GM Pelo seu custo Benefício Não é famosíssima Por ser o topo De linha Porque Esse patamar Esse lugarzinho É ocupada Pela Caixa F23 Galera Mas Cairá como uma luva É aquilo que eu comentei Até no outro vídeo Eu não sei ainda ao certo Qual É a transmissão Se o F18 Que eu adquiri É o curto Ou o longo Mas em qualquer caso Vai ser muito bom Se vir o Curto Eu acho que vai ser melhor Porque Eu só quero um pouquinho mais De giro De quinta marcha Pra esse uso aqui Mas confesso que Galera Se eu conseguisse Permanecer Com essa relação De primeira A quarta Nesse escalonamento Seria Sensacional Entretanto Eu não Tô ligando Tanto Porque Por mais que eu tenha Adquirido Essa caixa Eu sei que Vai perder um pouco Desse fôlego Desse aspecto De espetinho Uma em cima Da outra Como a ideia Olha o Compass Querendo passar Aqui Já tem um A4 me entubando Compass Apetitoso Jogando em cima Do Celtinho Renegade Hermano Primo dele Segurando a faixa Da esquerda Ah meus amigos Vou jogar aqui Direitinha também Porque tem Um Kia Sorento Ali Que tá Entubando Vou aproveitar Olha a quintinha Full pedal Olha como o giro Já tá Galera Mas é engraçado Como eu sempre comento Nos vídeos De estrada Principalmente Quando eu estou com o Corsinha Se vocês repararem É muito difícil Pegar um carro Mais antiguinho Fazendo esse tipo De percurso Então quando você Vê esse tipo de carro Ele acaba chamando Um pouquinho Mais de atenção Do que Chama Olha por exemplo Nesse mar todo Aqui temos Os hermanos Aqui Um Corsinha Quatro portas Um indizinho Azul Ali Deixa eu liberar Aqui pro Kia O rapaz Está apetitoso Na faixa da esquerda Mas aí Já não consigo Acompanhar Um carro Desse nível Galera Barulhão Do escape Tá bem Ruim Olha o Civicão Roncudo Aqui E aquilo Corsinha Aro 13 Calodinha Simplista Com seu aspecto Marromeno O verdadeiro Slipper Na medida do possível Até porque Não é um foguetão Mas Quando Nós colocarmos Um pouquinho Ali Pressão Um 05 Uma turbininha Para empurrar Aí sim O jogo Ficará engraçado Imaginem só Esse carro Por volta 170 cavalinhos 180 cavalinhos Sendo usado Nessa situação Outra coisa Os amortecedores Eu fiz uma troca Relativamente recente Coloquei os amortecedores A gás Da GoFab Não tem preparação Alguma Mas uma outra coisa Que eu me atentei Para conseguir melhorar Um pouquinho Nesse uso Eu coloquei Uma barra Antitorção Inferior Que faz a amarração Do carro Isso daí Já ajudou bastante Coloquei a barra Estabilizadora Do próprio Corsa Que esse daqui Não tinha Por conta de ser A versão Mais pé de boa E eu também Adicionei uma barra Estabilizadora Traseira Que Até é difícil De ver os carros Na verdade Os Corsinhas Usando essa barra E muita gente Se quer sabe Que tem Porque ela Basicamente Faz a travessia Por dentro Do eixo Então ela fica Escondidinha Mais pra frente Eu penso em Adicionar mais uma Barra superior Ali pra dar Um talento E talvez Trocar as molas Dianteiras Pelas molas Da picape Corsa Que é 1.6 São um pouquinho Mais rígidas Hoje o tráfego Está bem Intenso Mas se vocês Observarem Ainda mais Que tem o Filtrão O carro Faz bastante Ruído Mesmo Então vai ficar Esse vídeo Registrado E assim que eu Colocar O câmbio novo Do câmbio velho Novo Eu farei Esse rolê Novamente Pra nós Compararmos Juntinhos O que mudou Estou curioso Sendo sincero Com o consumo Deixa eu liberar O versinho Que está Dando aquela Grudadinha Mas o meu amigo Está com o trânsito Pensei que ele ia pegar Algum trechinho Agora eu vou voltar Aqui Esse aí dá pra brincar Os pneus São novos Aro 13 Nossa Está bem Carregado Hoje Galera E o calor Nem se falha Estou aqui Com a ventilação Ligada Entretanto Não resolve Muita coisa É um outro item Que muito provavelmente Daqui a alguns Meses Aninhos Durante a trajetória Do projeto Se eu for continuar Nesse patamar De ideia Simplista Slipro Mesmo De usar Sem moderação É um item Que eu pretendo Colocar também Talvez partir Pra Uma adaptação De um elétrico Isso que é bom É de quentinha E eu fico imaginando Se no aspiradinho Na injeção original Ele já tem Esse fôlego Com uma pressãozinha A mais É a mesma coisa Quando eu elogio E ando bastante Aqui No canal Que eu já andei Algumas vezes Expliquei trecho de rodovia Com força do pai Donato Que é 1.6 turbão E um 162 de roda Aquilo 162 de roda 60 Ou 26 Quilos de torque Uma relação Peso potência Peso torque Como a do Quarsinha Anda basicamente Com alguns carros Que tem 200 cavalos 180 cavalos No original Entretanto Com um peso Muito superior Com um câmbio Automático É claro Que em determinadas Rotações E situações Não dá pra generalizar Em todas Porque muitas das vezes Pode acontecer o que Afinal Não tem como acompanhar Sei lá O jetta da vida Que originalzinho Tu mete 240 Ele é fácil É como cantarola Mas Outra coisa Que eu preciso fazer Em breve É dar uma alinhadinha Nesse carro Porque eu peguei Uma cratera Do lado direito Ali na dianteira Que deu uma Tirada De alinhamento O Civicão Acelerando Hipocada Tudo Civicão Esses carrinhos São bem legais Também E o que eu sempre comento Que é engraçado Do Corsa É que Pela estética Dele Ninguém espera nada Diferente Por exemplo Se eu tivesse aqui Com aro 15 Molinha Um escapezinho Sem filme Nos trinques Aí é algo Que começa A chamar um pouquinho Mais De atenção 12h40m 12h40m E aqui eu super recomendo Pra quem queira dar uma esticadinha E curtir a estrada Domingão pela manhã Sentindo Serra Azul Que fica ali Na entradinha do Hopi Hari Quase Isso é super bacana Aqui é uma Engazobada No Sem Parar Isso daqui é outra coisa Que depois que você se acostuma Não quer Viveira Sem É muito prático Facilita um pouco Imaginem só de quarseta Nessa fila Sem ar condicionado Paradão Sem vento algum Você vê que Não vai acelerar Tem polícia ali E o cara metendo É galera Provavelmente Terei que gravar mais Um outro vídeo Dando uma esticadinha Porque com esse trânsito Não veremos muita Coisa Isso daqui Como eu sempre comento Também é uma terapia Às vezes Eu curto Pegar sozinho O carro Sem Uma hora Para voltar Sair pela manhã Até um pouquinho mais tarde E curtir A estradinha É bom demais Faço um pit stop Como algo Conheço alguma coisa E fica melhor ainda Quando eu consigo Encaixar algum tipo De evento automotivo No meio No interior Porque Tu mata Dois rolês Praticamente Em um dia só Consegue curtir A estrada As paisagens O carro E também Olha o Subar Outback Anda bem E consegue curtir Um evento Pegar mais carros Trocaram Uma ideia Com a galera O pessoal Está bem carregado Não dá para ser emocionado Sair costurando Fazendo gracinha Para estar assim Uma esticadinha Uma segurada E outra coisa A temperatura Não está cravada No 100 não É aquilo Para quem acompanha O canal Provavelmente Já Deva saber Mas para quem É recente No canal Está chegando Através desse vídeo Basicamente Eu troquei O painel De instrumentação E Ele está descalibrado Tentei fazer A alteração Ali Troquei O regulador De potência Entretanto Não resolveu Muita coisa E agora Basicamente Eu teria que desmontar Fazer um Jumpzinho Ali com o fio Para fazer a calibração De forma manual Só que aquilo Eu preciso realmente Checar Qual que é A temperatura Ideal Galera Ah E outra coisa Aqui A propaganda Do momento Lojinha No ar Back2race.com.br Aqui o bonezinho Tracker Da Autobahn Dirige o que você ama Um Está legal A coleção Hein galera Entrei lá No site A gente tem camiseta Tem camiseta O boné Chaveiro Óculos Quadro Para quem curte De algo Algo mais Minimalista E Com essas Essas Referências Deu um Deu um pulinho Para fortalecer Também Em breve Eu lançarei Mais algumas Novidades A galera Está meio Bagunçada Hoje Uma salada Hoje eu decidi vir Com o Clarcinha Porque basicamente E bem recente Eu fiz esse rolê Com o Atres Atres Aqui Ando Igual Manteiguinha Galera Pisou Já Belisca Ali Ah É muito Bom Aquele carro Dá para Brincar Basicamente Com A maioria Dos carros Deixa eu Dar uma Setinha Só para Dar aquela Pirraçada Aqui Dá para Fazer Aquela Graça Por mais Que tenha Toda Essa Fila Tem que ser 20 minutos Travado Na esquerda Com a Rotação Alta Do limite Da via Uma Simulação Aqui Eu fiz O download Do Aceto Corsa Um G27 Com volante De Corsa Minha TV De 60 Polegadas Comprei um Painel No Mercado Livre De Corsinha Vou dar uma Passadinha Aqui Tem que ficar Esperto Também Porque Tem bastante Radar Móvel Tipo Esses carros Parados Atuais Não confio Muito Roncão De indução Do filtro Fica Legal Agora Agora o escape fazendo esse barulho durará mais alguns meses até porque não compensa hoje eu refazer esse escape de aspirado sendo que, nossa, olha galera, sendo que a ideia futuramente é colocar um diâmetro maior por conta da turbina meus amigos, hoje está a galerinha decidiu sair vamos ao interior para curtir esse calorzão, muita gente vai para a casa de veraneia no interior, curtir a piscininha sorvete Jundiaí essa redondeza de Jundiaí que é registrado o meu serve para quem for da região deixa eu ver quanto tempo de vídeo e a bateria está acabando já por conta do calor, hein galera então vamos aproveitar finalizar o vídeo por aqui comentem o que vocês querem ver no canal se mais viagens com aquele vídeo longo, completão separado por episódios da ida, dos pontos turísticos da volta documentando tudo se vocês preferem esse estilo de vídeo aqui batendo um papo jogando conversa fora e curtindo a estrada se vocês preferem vídeos de eventos track day arrancada as avaliações comentem aí a duração dos vídeos que vocês querem que na medida do possível eu vou multando o canal de um jeito que vocês curtam aí acompanhar o conteúdo como eu sempre comento eu sempre leio todos os comentários sempre tento responder o mais rápido possível entretanto às vezes eu demoro um pouco por conta do dia a dia do trabalho, né isso daqui é o meu hobby como eu sempre pontuo também então tempo livre eu direciono aqui para o canal para os conteúdos para os comentários mas o que consome grande parte do meu dia a dia é o meu trabalho o que me gera renda, né galera olha um salto do tamanho caraca o tamanho é uma roda maior que o Corsa o Zerecordia carga pesada eu postei um rolezinho lá curtinho do do Mercedão e a galera comentando que era o L1 caminhoneiro Eurotran que siga bem em caminhoneiro bilada assim engraçado e é isso aí galera mais uma vez para quem puder lojinha backtracing.com.br vou deixar o link na descrição vou deixar também no Instagram que é arroba backtracing.br caso alguém adquira e tenha a moral e queira compartilhar nos stories pode marcar o backtracing pode marcar o meu Instagram também que é o lipex no lugar do mim é o número 1 que eu sempre vou lá trocar uma ideia tento respostar fazer o repost quando eu consigo ver a tempo porque o que acontece muitas das vezes quando vocês mandam mensagem tipo se a gente nunca conversou não sei porque bolhufas o Instagram encaminha grande parte como um spam então eu tenho que entrar no spam inclusive esses dias nossa até peço desculpas porque eu não lembro o nome da pessoa ele perguntou se ainda tinha disponível o quebra-sol que eu anunciei em uns vídeos atrás está disponível só que na hora que eu fui responder aconteceu isso eu fui pro spam aí eu fui jogar jogar a conversa pro principal aí eu bati o dedo e excluí a conversa sem querer e não tinha como reverter não consegui encontrar o nome do maninho então desculpas não foi maldade muito provavelmente se vocês estiverem assistindo esse vídeo dê um olá de novo que a gente troca uma ideia belezinha então é isso galera postinho lago azul tem encontrinho aí a galerinha do acelero curte bastante pra quem não é inscrito no canal considere se inscrever pra quem não me segue no instagram siga lá arroba unipex com cara do i é o número 1 ficaram no meio aqui back to racing novo canal carros com L1 onde eu estou concentrando as avaliações os episódios mais longos e no mais é isso forte abraço obrigado a todos que acompanham o canal estão sempre participando e até o próximo vídeo valeu e falow fui tchau 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 tchau